Música Vou ter que filmar só daqui galera, aqui não tem luz Música 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 Vamos lá Vai não tem perigo não, vamos embora Música Oh, Tia Sonia! Álcool! Oh, tá cheio de mineiro! Tá cheio de mineiro! O que é GDU? É GDT! Eu só escutei quando eu tava descendo igual a GDT 1 e fazia bola. Aí eu só escutei um barulhinho no trilho. Aí o treino passou! Aí galera, o Miguel disse que esse treino ia passar, ó! Barulhinho, rapaz! Não vai pra perto! Ó, Guilherme! Vou sair de perto! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Ó o deslocamento! Ó! Galera, era todo dia que a gente ia ver o trem aqui, galera! Ontem ele não passou, me decepcionou, mas hoje me alegrou bastante que eu vou embora amanhã, mano! Acabou, galera! Uhul! Passou, mano! Passou! Passou! Obrigado.